Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu pode beber, tu pode beijar Mas eu supera nunca a vida Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo vídeo dance Vai soma! Nádia só vai Nádia só vai